E aí galera, boa noite, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Fabrício Bôscolo Delvecchio, sou docente na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tenho um curso que fala sobre treinamento intervalado, um livro sobre treinamento intervalado e uma série de videoaulas sobre treinamento intervalado. Caso queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, por gentileza, acesse FabrícioBôscolo.com A nossa conversa hoje é sobre treinamento concorrente. Quando falamos de treinamento concorrente, rapidamente deve vir à mente o modelo de esforço que envolve mais de duas capacidades físicas. Então, tudo que envolve mais de duas capacidades físicas no mesmo treino, está no domínio do que é treinamento concorrente. Por exemplo, fazer treino de flexibilidade de potência na mesma sessão e obviamente fazer estímulos que são os mais conhecidos, quando a gente fala de treinamento concorrente mais conhecido no mundo, envolve o estímulo aeróbio e um estímulo de força. É importante a gente ter clareza que alguns pesquisadores dividem o nome treinamento concorrente em treino concorrente, em treinamento concorrente e treino combinado, sendo que concorrente seria na mesma sessão e combinado seria em duas sessões diferentes, dois dias ou uma manhã meia uma tarde, enfim. No cenário internacional isso é extremamente raro e predominantemente o termo que se emprega é de fato treinamento concorrente. Por gentileza, não confunda treinamento concorrente do que eu estou falando com treinamento que envolve o uso de correntes, beleza? São coisas diferentes, uma coisa é o treino que faz o uso de corrente, concorrente com M aqui e espaço e o treino concorrente que envolve duas variáveis no caso força e aeróbio. Bem, antes de começar a aprofundar no que eu quero como elemento central, é importante a gente relembrar algumas coisas. Quando a gente fala do treino aeróbio, nós podemos no treino aeróbio gerar ajustes a partir da prescrição de diferentes modos. Eu posso prescrever o treino aeróbio utilizando variáveis fisiológicas, como por exemplo, frequência cardíaca, concentração de lactato sanguíneo, consumo máximo de oxigênio, o famoso VO2 máximo, são variáveis que me ajudam na prescrição do treino aeróbio, fisiológicas. Mas eu também posso utilizar variáveis que são mecânicas. Dentro das variáveis mecânicas, eu posso empregar a intensidade associada ao VO2 máximo, ou seja, a VO2 máximo é uma variável mecânica e aqui uma das mais comuns é a potência aeróbia máxima, mas eu também tenho a velocidade aeróbia máxima, ou seja, para cada tipo de teste ou de ergômetro, eu vou ter uma variável mecânica. Além da intensidade, eu posso ter uma outra que é o tempo limite. É uma outra variável mecânica que ajuda na prescrição do treino aeróbio. Se você tem dúvida dessas coisas, tem aulas, livro e curso que explicam elas detalhadamente, ok? A nossa conversa hoje vai envolver predominantemente variáveis associadas a esta intensidade. Por quê? Porque quando a gente fala de treino aeróbio, a gente tem dois grandes tipos de ajuste. Eu posso ter os ajustes que são conhecidos, e agora é importante prestar atenção, certo? Centrais. E os ajustes que são conhecidos como periféricos. Os ajustes centrais no treino aeróbio se dão predominantemente quando o meu treino tem uma intensidade próxima da velocidade associada ao limiar anaeróbio. Ou seja, quando o meu treino tem uma intensidade que é próxima a 85% da frequência cardíaca máxima ou menos do que isso, beleza? Quando ela é valores menores ou iguais a 85% da frequência cardíaca máxima. E nos ajustes centrais, nós vamos predominantemente melhorar capacidade cardíaca e capacidade pulmonar. Então já guardem o desenhinho. Isso aqui é um pulmão, ok? Feio, porque eu não sei fazer melhor do que isso. Então quando eu faço um treino aeróbio com uma intensidade mais leve a moderada por tempos mais longos, eu vou ter estímulos que vão gerar ajustes predominantemente centrais. Eu vou melhorar volume de ejeção, espessura de ventrículo esquerdo, vou melhorar a capacidade do coração bombear sangue por unidade de tempo, melhor vascularização. Além disso, eu melhoro também a capacidade pulmonar. A capacidade de alvéolo realizar hematose, a capacidade de aumentar a taxa de difusão, que é tirar CO2 do corpo e colocar para as vias aéreas superiores e fazer a expiração de gás carbônico. Esses são ajustes predominantemente centrais. É, não dá mais para tirar comentário hoje em dia, tem que tolerar a galera falando aí, relaxa e faz parte. Além disso, destes ajustes centrais, no treino aeróbio, nós também temos ajustes que são periféricos. Os ajustes periféricos vão se dar quando nós temos intensidades próximas da potência aeróbia máxima. Lembra lá? Potência aeróbia máxima? Então, quando o meu treino é próximo de 100% da intensidade associada ao VO2 máximo, eu vou ter os ajustes predominantemente periféricos. Os ajustes periféricos, eles são principalmente de natureza muscular. Vou melhorar a capacidade glicolítica, vou melhorar a capacidade oxidativa, vou melhorar a habilidade do músculo, encaptar a glicose, transferir para dentro da célula, a capacidade de pegar essa glicose, gerar glicólise, a quebra da glicose, e até acetil-CoA, acetil-CoA depois ser oxidado, melhorar enzimas oxidativas, melhorar a cadeia de transporte de elétrons, as diferentes subunidades da cadeia de transporte de elétrons. Então, os ajustes periféricos, eles são musculares. a palmitoil, carnetina transferase, vou melhorar a capacidade da beta-oxidação, da lipólise, são ações musculares, predominantemente. Então, essa é a primeira parte da nossa conversa, entender que treino concorrente, nesse caso, envolve duas ou mais capacidades, o mais comum, envolve treino aeróbio e de força, algumas pessoas, quando há divisão da sessão por semana, utilizam o nome combinado, mas isso no cenário internacional não procede, ainda se usa, predominantemente, o nome treino concorrente. Então, se você tiver interesse, por gentileza, fazer o print, não agora, porque eu estou aqui, eu vou deixar o meu site, para quem tiver interesse, de conhecer mais do que eu faço, então, estou numa luta aqui com o meu teclado, agora vai, para quem não conhece, fabriciobosculo.com Ó, estou quase conseguindo terminar aqui, tá? Aí, ó, foi! Então, agora é só fixar ele, e para quem tiver interesse, por gentileza, dê um print na tela aí, utilizando a hashtag live com o Fabrício, que aí, que aí eu posso acompanhar quem está assistindo, e o que está postando, enfim, a movimentação. Fique à vontade aí, para fazer o print da tela, que eu vou apagar, e avançar para o segundo tópico da conversa. Beleza? Então, vamos lá. além do estímulo aeróbio, nós também temos, neste cenário do treino concorrente, o estímulo de força. Então, embora muita gente fala treino para hipertrofia, treino para aumento de massa muscular, na minha humilde opinião, este tipo de resposta, é ajuste a um modelo de treino de força, que normalmente está predominantemente associado com estímulos para resistência de força, ok? Então, mais do que objetivo, é resposta ao modelo de esforço. De qualquer sorte, quando a gente fala do treino de força, eu escrevi de vermelho, agora de azul, no treino de força, a gente parametriza a carga, predominantemente, ou seja, a intensidade desse treino de força, é predominantemente parametrizada por percentual de um RM, por percentual de RMs, por exemplo, três, cinco, dez repetições máximas, mas também existem outras estratégias, por faixa de repetição, por um motivo muito simples, quando a gente trabalha com um percentual de um RM, diferentes exercícios, diferentes grupos musculares, vão permitir uma quantidade distinta de repetições, e, inclusive, o American College também coloca aí que a intensidade do treino de força, pode ser parametrizada pela percepção subjetiva de esforço. Claro que há divergência entre diferentes pesquisadores, quanto qual é o melhor método, mas eu particularmente não estou aqui para discutir qual é o melhor, e sim quais são as possibilidades que profissionais devem conhecer. Bom, especificamente quanto ao treino de força, nós também temos ajustes, que são centrais, e ajustes que são periféricos. Os ajustes centrais no treino de força envolvem séries com mais de três, mais de cinco, na verdade, ou melhor dizendo, menos, menos de cinco repetições máximas. Ou seja, quando o nosso treino é muito pesado, ou seja, o percentual de um RM é alto, superior a 85%, o ajuste é predominantemente central, e aí, o elemento que é mais desenvolvido, é sistema nervoso central. Isso aqui é um cérebro, beleza? Sistema, opa! Sistema nervoso central, sistema nervoso central. Ou seja, segundo, deixa eu ver se eu acho ele por aqui, deve estar perdido em algum canto. Tem um livro muito bom, de um cara que chama Vladimir Zatziorsky, Zatziorsky, é... Ciência do treinamento de força, achei. Ciência e prática do treinamento de força, do Zatziorsky, está aqui o livro. O componente central, ele é aperfeiçoado. Estamos aqui na página 113 do livro, e está escrito que o componente central, pode ser aperfeiçoado pelo elemento, vamos achar aqui, coordenação, coordenação intramuscular. E a coordenação intramuscular vai melhorar três elementos distintos predominantemente. A coordenação vai melhorar o recrutamento... O recrutamento de unidades motoras, vai melhorar a taxa de codificação, que está associado com o acionamento dessas unidades motoras, e o treino também vai melhorar a sincronização. Ou seja, a gente vai conseguir modificar o perfil da quantidade de unidades motoras recrutadas, vai conseguir modificar a quantidade dessas unidades motoras, sendo acionadas em tempos próximos, e simultaneamente. Todos esses ajustes, que estão relacionados com a coordenação intramuscular, não geram uma modificação significativa, na quantidade de massa muscular, por isso que o ajuste é chamado de central, porque eu vou melhorar impulso, então eu tenho lá o meu neurônio, aí o meu neurônio vai... aí eu tenho os axônios, e aí eu tenho a fibrinha aqui, muscular, eu vou melhorar esta relação aqui. ao melhorar esta relação, eu consigo incrementar o nível de força, sem modificar de modo muito significante, a quantidade de massa muscular. Então, no treino de força, cargas mais pesadas, geram predominantemente, um ajuste central. é o que algumas pessoas chamam de treino tensional. Eu particularmente não gosto do nome tensional, uso, obviamente, mas não gosto, porque na minha opinião, todo treino é tensional, e todo treino também é metabólico. É uma divisão didática, é utilizada, mas que às vezes pode ser utilizada de modo inadequado. Nesse sentido, quando a gente fala do treino periférico, nós estamos falando de um modelo de esforço, que usa mais de oito repetições máximas no treino. Ou seja, é um treino que vai gerar estímulos para aumentar a síntese de proteínas, diminuir o catabolismo, e, predominantemente, a ação dele, por ser periférico, é agir sobre, também, o elemento muscular. Então, o treino de força periférico, que usa cargas mais moderadas e mais repetições, aumenta, obviamente, o nível de força, mas muito mais em função do incremento de síntese proteica, aumento de substrato energético, glicogênio, água, óbvio, proteína contrátil, mas é um ajuste predominantemente periférico, na musculatura. Também, obviamente, a gente vai ter ação na vascularização, na capilarização, desse músculo, que também está associada com ajustes que são periféricos. Então, essa segunda parte da live, está associada para identificar que o treino de força pode ser prescrito a partir de diferentes modos, os ajustes são centrais e periféricos, sendo que os ajustes centrais envolvem menos do que cinco repetições máximas, e esses ajustes centrais envolvem aperfeiçoamento do sistema nervoso. O aperfeiçoamento do sistema nervoso está relacionado com o aprimoramento da coordenação intramuscular, que decorre de melhora no recrutamento das unidades, na sincronização dessas unidades, na codificação das unidades neuromotoras. Ao passo que os ajustes que são periféricos, envolvem treinos com mais de oito repetições máximas, nesse caso, um perfil mais conhecido como metabólico, mas eu já expliquei que isso não tem muito a ver, sendo que a gente está neste foco aqui, mais voltado ao aumento de síntese proteica, redução de catabolismo, aumento da quantidade de substrato energético, glicogênio, água, dentro da musculatura, bem como a sua capilarização. Então, essa segunda parte nos dá elementos para entender o processo de prescrição que envolve o treino de força. Caso tu tenhas interesse, por gentileza, dê um print na tela aqui para guardar a informação de lembrança e repostar daqui a pouquinho na tua rede social de preferência, beleza? Aê, então, vou apagar. A gente vai para a última parte da nossa conversa de hoje, que é tentar juntar estas informações para que o programa de treino possa ter uma eficiência melhor considerando estes processos que nós empregamos, beleza? Então, agora eu vou pedir um pouco de paciência, porque os dois desenhos que irão suceder, eles não são fáceis de serem realizados pensando de modo de frente para trás e escrevendo de trás para frente. Mas a gente vai tentar mandar ver e a gente descobre o que que sai aí, né? Então, vamos tentar juntar agora as informações do que é o treino aeróbio e do que é o treino de força. E agora é faca na caveira. Vamos começar aqui em cima. Treino aeróbio O treino aeróbio ele gera vou até apagar agora aqui para ficar mais bonito Melhorou, né? O treino aeróbio ele, como eu disse previamente gera ajustes que são centrais e gera ajuste que é periférico O ajuste que é central no treino aeróbio está associado com intensidades próximas à velocidade associada ao limiar anaeróbio Beleza? Então, tu precisa saber qual é o limiar anaeróbio do teu aluno, do teu cliente, enfim E os ajustes periféricos estão associados com intensidades mais próximas a Ivo 2 máxima Então, aqui nós já temos duas composições do que é o treino aeróbio os dois tipos de ajustes do treino aeróbio Agora a gente vai montar os ajustes do treino de excelente do treino de força Então, no treino de força nós temos treino de força No treino de força a gente também tem ajuste que é central Beleza? E ajuste que é periférico O ajuste que é central ele envolve cargas mais altas ou seja envolve menos de 5 repetições máximas Deixa eu ver se o menos ficou certinho Ficou? É menor que 5 repetições máximas E o treino periférico envolve cargas maiores que 8 repetições máximas É mais de 10 12 repetições máximas Pois bem nesse cenário agora nós temos 4 combinações possíveis certo? Então essa aqui é a parte mais legal a gente já está acabando a livezinha que hoje ela é papum quando a gente faz o treino sabe o que eu fiz? Eu já tenho escrito aqui tudo de azul que droga Então vamos lá o treino aeróbio beleza? componente central envolve coração e pulmões componente central aqui embaixo coração e pulmão beleza? o treino aeróbio que o ajuste é periférico ele envolve predominantemente músculo e eu já expliquei sobre isso hoje envolve predominantemente músculo então periférico envolve predominantemente músculo ótimo já o treino de força o componente central envolve sistema nervoso central sistema nervoso central e o treino de força que é periférico vai também envolver músculo que é aquele treino de força com mais repetições volume maior então nós temos aí quatro grandes combinações no nosso treino certo? ele pode ser por exemplo começar musculação com cargas mais pesadas naquela sessão e aí depois de um tempo fazer um aeróbio de baixa intensidade ok? eu posso ter um treino de força com cargas mais pesadas e depois eu faço um intervalado ou um contínuo de alta intensidade que envolve o componente periférico mas eu também posso fazer um treino de força mais glicolítico no sentido de desgastante com mais repetições que envolve maior desgaste muscular e menos componente central e depois eu faço um aeróbio mais leve não é porque é leve que é fácil leve envolve intensidade não facilidade e eu tenho a quarta combinação que é fazer uma musculação que entre muitas aspas queima é mais de 8 12 repetições por série sair da musculação e já entrar num treino aeróbio também próximo da intensidade que envolve o componente periférico ou seja essas quatro combinações apresentadas são treino concorrente ok? tudo isto é treino concorrente o grande ponto é que dentre estas quatro opções apenas uma delas o treino concorrente é feito no que a gente chama de zona de interferência então apenas uma delas vixi desse lado aqui eu nunca fiz nossa é não vai sair vou escrever de cima pra baixo aqui senão não vai sair nunca zona de agora tá saindo aí ó interferência interferência dentre estas quatro opções apenas uma delas está na zona de interferência e a combinação que fica na zona de interferência é aquela que tanto o treino de força quanto o treino aeróbio agem sobre o componente periférico ou seja os dois treinos aqui neste quadrante ó estão agindo sobre o componente periférico consequentemente é este treino tende a gerar um maior desgaste e o tempo de recuperação bem como a qualidade dessa recuperação tende a ser reduzida o treino passa a gerar desgastes que decorrem dos estímulos de força e aeróbio e se os dois estímulos forem levados até próximo de falha ou de desgaste é com elevado grau de esforço a recuperação fica prejudicada se o objetivo do teu aluno é só ficar gastando calorias ok os dois treinos podem ser feitos no que a gente chama de zona de interferência no entanto se você quer melhorar o desempenho deste indivíduo potencializar os ganhos de força e potencializar os ganhos aeróbio o ideal é que o teu treino caso haja necessidade de fazer treino concorrente que ele seja feito fora da zona de interferência sabe qual é o mais legal de tudo pelo menos pra mim é que a gente tem quatro combinações possíveis uma delas é inadequada e quando a gente vai pra academia ver como as pessoas treinam a maior parte dos indivíduos faz treinos deste modo ou seja exatamente na zona de interferência o que não é o mais indicado ou o mais adequado bom alguns de vocês inclusive os meus alunos falam ah Fabrício eu li um estudo que os pesquisadores conduziram treino no treino concorrente e houve melhora ok eu não estou falando que treino concorrente é ruim não é isso porque se tu fizeres treinos concorrentes nestas combinações aqui o resultado é positivo ok então um treino concorrente não é ruim e mesmo se você fizer nesta faixa de intensidade considerando estas características aqui eu não estou falando que não vai haver resultado o que eu quero dizer é que a taxa de ganho vai ser reduzida e consequentemente o nosso aluno que poderia ter ganhos mais rápidos acaba demorando mais tempo para conseguir ter os benefícios decorrentes do treino bom se você quiser minimizar o efeito interferente do treino concorrente o que a gente pode fazer quais são as estratégias que nós utilizamos eu preciso fazer na mesma sessão treino de força e treino aeróbico tudo no mesmo treino primeiro a primeira opção é se for tudo no mesmo treino ok tente alternar os segmentos faz força para membro superior e aeróbio para membro inferior ou vice-versa força para membro inferior e aeróbio para superior esta é uma possibilidade bastante objetiva e viável a segunda querem que eu coloque no slide isso acho que não precisa a segunda indicação é opte por fazer o treino um descanso entre treinos que dure no mínimo 20 minutos ou seja já que a pessoa vai fazer os dois treinos ela faz um descansa 20 minutos e depois faz o outro a terceira situação não meu já disse que se for feito em dias seguintes também é concorrente é a terceira situação envolve a ordem qual ordem que eu realizo primeiro concorrente primeiro força ou primeiro aeróbio a literatura internacional acabaram de ser duas revisões sistemáticas com meta-análise sobre esse assunto e elas são muito claras em dizer não existe efeito da ordem nos desfechos ou seja tanto faz começar com aeróbio ou força ok para uma única variável existe efeito da ordem se o teu objetivo é aumentar a força um RM é carregar mais peso ter desempenho neuromusculares superiores o ideal é que haja primeiro estímulo de força e depois o estímulo aeróbio ok então a última sugestão opte por colocar predominantemente bicicleta quando for realizar o treino aeróbio essas são as principais observações associadas ao treinamento concorrente a primeira delas então é alterne segmentos força para superior aeróbio para inferior a segunda delas opte por deixar pelo menos 20 minutos de descanso entre as sessões a terceira delas está associada com usar predominantemente bicicleta ao invés de esteira especialmente por causa do ciclo de alongamento e curtamento dano muscular que a fase excêntrica da esteira vai gerar no organismo das pessoas se você entender estas diferentes combinações você já avança bastante na qualidade da prescrição do teu treinamento que envolve estímulos de aeróbio e força na mesma sessão lembrando que se você realizar treino aeróbio e treino de força em sessões distintas você ainda está no domínio do treino concorrente a diferença é que tende a haver uma atenuação na zona de interferência ou seja uma série de estudos tem mostrado que quando você dá descansos superiores a 6 horas inclusive acaba praticamente a interferência no treino concorrente se o teu aluno puder realizar um treino de manhã e um treino à tarde por exemplo com 6 horas de descanso aí toda essa preocupação ela pode ser deixada de lado beleza no entanto não é o mais comum novamente a maior parte das pessoas faz os dois estímulos na mesma sessão e aí entendendo como organizar esses estímulos aqui a gente já consegue ganhar bastante em qualidade então se você tiver interesse por gentileza faça o print da tela utilizando a hashtag por gentileza treino com Fabrício eu acho muito legal a galera que reposta me marca eu gosto de ficar avançando pra ver sempre que tiver no mesmo ciclo aeróbio e força é concorrente não interessa se é na mesma sessão de manhã e a tarde um dia outro dia isso é irrelevante então hoje o tema era rever treino concorrente a última vez agora eu subo essa essa live para o o youtube pra quem perdeu conhece pessoas que perderam eu gostaria de lembrar que eu tenho um curso sobre treinamento intervalado de alta intensidade um livro sobre treinamento intervalado de alta intensidade e que você pode ver todas essas informações no meu site fabriciobosculo.com obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade falou um o o o o Vamos lá.